Lohana Ferreira, de 31 anos, se assustou quando viu o rosto de Tiago no noticiário. Eu fiquei com bastante medo. Hoje em dia eu abro o portão da minha casa com medo. Eu sigo a minha vida normalmente, trabalhando, mas eu vou com medo. Naquela sexta-feira, depois de supostamente ter ficado contrariado, digamos assim, ao ver que a namorada, de 22 anos, estaria bebendo uma cerveja ali junto com a família, durante o jogo do Brasil na Copa, o Tiago Brandão, de 42 anos, que nesse momento ainda está preso preventivamente, teria decidido também vir beber em um bar aqui no setor marista, na região dos bares badalados aqui. Ele teria chegado no estabelecimento no início da noite. Segundo o relato desta vítima, que aparece agora também, mais uma, no mesmo dia, ele teria chegado e sentado, ao invés de sentar-se na cadeira, teria se sentado no balcão, ficado em pé em cima da cadeira, já aparecendo ali meio alterado. A moça, que fazia a segurança, um serviço de segurança, freelancer ali no local, foi pedir que ele se sentasse, que ele não ficasse em pé ali. Ele, de cara, já a tratou de maneira bem ríspida, sendo pesado. Falando, ó, sou amigo do dono, eu faço aqui o que eu quero. A moça já ficou assim. Passou ali um tempo, ele teria começado a discutir com o pessoal da mesa do lado ali, por questão de política, chegando a intimidar as pessoas. Foi quando a moça, responsável ali pela segurança no local, ela que já trabalha como segurança aí, particular, há quase cinco anos, foi falar com ele novamente. E foi aí que ele teria iniciado as agressões. No que eu fui, ele me empurrou, já começou a ser grosso, me empurrar, começou a alterar já. Acho que por eu ser mulher, ele ficou mais macho ainda. Ele me empurrou, eu empurrei, ele grudou no meu braço, nos meus dois braços. No que ele grudou, ele começou a me sacudir. Segurou nos dois braços, onde? Com muita força. Ficou dolorido depois. Aqui, no punho, mais ou menos. Ficou dois punhos e ficou me sacudindo. Eu apreciei uma boneca de pano. E no que ele ficou me sacudindo, eu fui com o joelho na virilha dele. Na hora que eu fui, ele me soltou. E aonde que eu pude ver que ele estava armado. As imagens obtidas com exclusividade pela nossa reportagem, mostram Tiago no bar naquele dia. Ele chega de camiseta preta. O homem causa confusão. E vai pra cima da segurança do local no dia. A ocorrência foi registrada no 8º DP, no setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Por volta das 11, alguma coisa, ele deixa o estabelecimento. E aí casa com a informação que se tem de que ele teria iniciado as agressões e o cárcere contra a Isabela ali por volta de meia-noite e pouco. Provavelmente, depois de fazer uso de bebida alcoólica, depois de agredir uma mulher, coisa de horas. Poucas horas depois, ele parte pra exercer ali a conduta criminosa que iniciaria toda essa história. Naquela noite, depois de sair do bar, Tiago vai até a casa da namorada. E a coloca com violência dentro do carro. Agora, por outro ângulo. Também obtivemos com exclusividade as imagens do momento em que Isabela foi socorrida. Ela consegue correr e se abrigar próximo a este caminhão estacionado. Veja agora a chamada de vídeo que gerou a ira de Tiago Brandão. O telefone fica ligado sem que Isabela percebesse. Ele se descontrola porque ela bebia uma cerveja. O advogado agora representa as duas vítimas. Quando a Lohan nos procurou e nos mostrou o que aconteceu dentro do estabelecimento comercial que ela estava trabalhando, ajudou, no caso da Isabela, porque é uma grande testemunha. E o caso dela, porque lá visivelmente tem testemunhas que ele estava armado ali mais cedo e provavelmente ele deveria estar consumindo alguma bebida alcoólica, alguma coisa. E já saiu dali, depois da agressão com a Lohana, foi direto pra fazer com a Isabela. Elas temem que Tiago seja solto. A defesa dele entrou com um pedido de habeas corpus na justiça. Colaborou como fator de prova para mostrar que ele não é esse cidadão de bem, como às vezes a defesa deles quer mostrar. Até porque ele tem antecedentes, né? Tem, tem. Ele já respondeu por um 33, que é tráfico, e já respondeu também por agressões. Saber que Tiago pode ser solto a qualquer momento causa medo em quem foi agredida. E o que mais nos dá medo, pra mim, pra Isabela e pra Lohana, é o fato dele ser proprietário de uma loja de armas. Ele não tem acesso a uma arma, ele tem acesso a N armas e munições. Pelo poder aquisitivo que ele tem, pra ele fazer alguma coisa e sair impune é fácil. Infelizmente a nossa justiça é assim.